Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. As Forças Armadas permanecem no Pantanal, apoiando o combate ao fogo que ainda assola a região. Já são dois meses de operação que mobiliza 485 militares. Desde o início da missão, foram empregadas oito aeronaves, como o KC-390, com sistema de lançamento de água, que dispersou cerca de 1 milhão e 200 mil litros sobre as chamas. Também são utilizados 44 embarcações, 141 viaturas, 20 rastreadores e seis antenas de internet. O Ministério da Defesa deu início à Operação Conjunta Ágata Oeste para combater crimes transfronteiriços no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 1.700 militares das Forças Armadas estão atuando na região. Já no norte do país, como parte da Operação Conjunta Ágata Amazônia, os militares entregaram 1.500 cestas básicas a comunidades ribeirinhas. As ações humanitárias também incluíram atendimentos médicos e odontológicos. A Operação Catrimani 2, que atua no combate ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, apreendeu cerca de 20 toneladas de casseterita. A Operação Conjunta envolve as Forças Armadas, agências e órgãos de segurança pública. O Semana Defesa fica por aqui. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!